Hoje, dia 16 de setembro, é o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose. Essa data mobiliza médicos e pesquisadores para alertar sobre os riscos da doença que afeta milhares de brasileiros todos os dias. Cláudia fez duas cirurgias de varise, veias dilatadas e tortuosas que se desenvolvem abaixo da pele. A primeira em 2012 e a segunda, quatro anos depois. Mesmo com alguns cuidados, ela teve outras complicações vasculares e trombose nas duas pernas, o que é raro. Em junho, uma delas evoluiu para uma embolia pulmonar. Me encaminharam para fazer pneumologia e hematologia, para estudar o sangue, porque tantas ocorrências de trombose, aí para eles descobrirem se é alguma coisa também de jeito hereditário. A trombose é mais prevalente em mulheres. Especialistas estão atentos aos avanços da doença e constataram uma curva ascendente nos últimos quatro anos, sobretudo aquelas com mais de 40 anos. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular revela um aumento significativo nas internações nessa faixa etária. Em 2020, das 23.361 mulheres internadas com trombose, mais de 17.000 tinham mais de 40 anos. Em 2023, o número saltou para 29.528, de um total de 36.258 registros. Neste ano, 80% das mulheres que precisaram de internação tinham mais de 40 anos. Embora o risco pareça distante, 80% das mulheres que têm trombose venosa profunda têm mais de 40 anos. É essencial que as mulheres não apenas adotem hábitos saudáveis, mas também fiquem atentas aos sinais e sintomas, como por exemplo, edema e inchaço nas pernas, além da dor. Histórico familiar, idade avançada, obesidade, gravidez, associação de tabagismo com o uso de anticoncepcionais, cirurgias ortopédicas e abdominais, são fatores de risco para o desenvolvimento da trombose. Esse médico coordena um serviço especializado na Santa Casa, em Belo Horizonte. Ele lembra que a prevenção se dá por meio de um estilo de vida saudável, com alimentação balanceada, pratica regular de atividades físicas e exames médicos periódicos. A trombose venosa profunda, se não for dado o diagnóstico correto e não se iniciar o tratamento de imediato, o que pode acontecer? O principal fator, em 30% dos casos, é uma embolia para o pulmão. O que é isso? O trombo, o sangue que está lá na perna, que virou um trombo, um coágulo, ele se desprende, vai para o coração e o coração bombeia esses êmbolos para o pulmão, gerando uma embolia, que pode ser desde leve até fatal.